Música Música Amor, amor, amor Oh 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 Só vem virar bem Só vem virar bem Só vem virar bem Só vem virar bem Não é bom Não é bom Vem virar bem Não será como nós Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver E o outro dia me compara o dito Por que no te vienes, por haver a mí, que pronto se vea de invierno, compañerito mío, que no te vienes, por haver a mí, que pronto se vea de invierno, compañerito mío, que no te vienes, por haver a mí, que pronto se vea de invierno, compañerito mío, que pronto se vea de invierno, compañerito mío, que pronto se vea de invierno, que pronto se vea de invierno, compañerito mío, que pronto se vea de invierno, compañerito mío, Eu te encontrei no marco Eu falei nada. Minuto. De meu pai não tem. Eu falei nada. Minuto. De meu pai não tem. Eu falei nada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí